Namastê. Olá, meu nome é Cris Ayres, sou terapeuta de Airpeda. Estou convidando vocês para o congresso que irá acontecer de forma online do dia 5 ao dia 11 de dezembro. Esse congresso vai falar sobre emagrecimento. Esses dias o congresso será de forma gratuita, então cadastrem-se lá e vocês vão poder ter a oportunidade de ter vários terapeutas aqui do Brasil como do exterior, falando sobre o tema emagrecimento. Vários tipos de visão, de várias formas no emagrecimento, como que isso atua no Ayurveda, na mente, no corpo e na alma. Então vocês estão convidados. Namastê. Tchau.